Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom, bora pra resenha. Se você tem Instagram, gosta de ficar por dentro de mais informações e também de bater aquele papo comigo, segue nosso canal também no Insta, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora pra resenha! E bora falar de quem, gente? Bora falar de Josiane Vidal. Pois é, gente, a Josiane tem um marido que não trabalha fora. Bom, o que eu tenho com isso? Ninguém, né, gente? Ninguém tem nada a ver com isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas como ela é figura pública, sabe como é que é, né? As pessoas comentam. Ainda mais quando a pessoa tem ali uma profissão, mas escolhe estar do lado da mulher, porque é mais cômodo, né, gente? No caso do Milson, o Milson tanto aí edita os vídeos, grava, ajuda ali com os filhos, né, também ajuda na manutenção do lar e muito mais, né? Então é aquilo, gente. A influenciadora que tem como manter o marido em casa vai manter, seja por um motivo ou seja por outro, mas vai manter. E até porque, né, tem ciúmes, também tem aquilo de não contratar um funcionário, uma funcionária pra ajudar, então são vários porquês, né? Bom, a questão é que a Josiane não gosta, não admite e nem deixa barato quem fala do Milson, gente. Não mesmo. Uns anos atrás o povo comentava muito isso, né, dele não trabalhar, dele ser motorista. Parece que em São Paulo ele era motorista de Uber ou de táxi, né, gente? Alguma coisa assim. E o povo tudo falava, né, por que que o homem não trabalhava fora, por que que só ficava dentro de casa. A questão é tudo isso que eu comentei aqui. Aí ontem parece, né, gente, que o Milson tomou conta do vídeo. Bom, pelo menos foi isso que eu, né, vi lá. Tomou conta do vídeo, gravou, limpou, fez um monte de coisa. E, gente, teve um comentário que a Josiane fez questão de destacar e também de responder. A Josiane colocou assim, sobre o vídeo de ontem, teve uma pessoa que comentou. Ixi, odeio ver homem brincando de casinha. Quando meu marido vai fazer, mando parar na hora. Homem tem que trabalhar fora, homem tem que ser macho. Eu acho que, né, a inscrita aí quis dizer que homem tem que ser provedor, né, gente? O homem tem que estar ali trabalhando fora e tudo mais, aquela coisa. Bom, gente, eu tenho várias coisas a falar a respeito disso. Acho que ela tá um pouco, assim, ultrapassada mesmo ao falar que o homem tem que ser macho. Porque não é porque o cara varre uma casa, lava uma louça, que ele vai deixar de ser macho, né, gente? Agora, por outro lado, que eu acho que o homem tem que trabalhar fora. Isso eu continuo achando e concordo com a inscrita, né? E aí, gente, ela respondeu assim, gente, kkkk, então tá, mana, como quem diz, né? Você fica achando isso porque é o seu marido e eu acho outra coisa porque ele é o meu marido. Ou seja, né, gente, cada um com o seu marido, né, do jeito que você gosta. E é aquilo, né, gente? Já pensou se um dia o tutube acabar de vez, né? No caso da Josiane, ela não tiver nenhuma fonte de renda, a não ser aí, né, trabalhar fora, o marido também. Como é que vai fazer, né, gente? O homem vai acabar ficando mal acostumado com trabalhos apenas domésticos. E não trabalhar fora ali, aguentar patrão, ter CCLT e tudo isso mais, né, gente? Tem essa questão aí. Porque é aquilo, tudo não é, vamos dizer, eterno, né? Nada é pra sempre. Então, tem essa possibilidade. E vamos falar a verdade, tem muitas influenciadoras que não guardam dinheiro pra nada. Gastam tudo realmente que tem. E quando precisa, fica a ver na vis, porque o homem também não quer trabalhar mais fora. É babado. Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.